A economia está sentindo o baque das tensões políticas em Brasília e da falta de sintonia da equipe econômica com o Congresso. Aos poucos, cresce a desconfiança e o mercado já dá sinais de desembarque do apoio ao governo Bolsonaro. O governo prometeu desestatizações, reformas, uma nova agenda econômica. Mas até agora, muita coisa ficou só na promessa. Paulo Guedes, ministro da Economia, hoje colocou água na fervura da reforma tributária. Disse que prefere desistir do que aprovar uma proposta que possa piorar o sistema. E fala em fatiar a mudança essencial para destravar a economia. Vai ser de uma vez ou por etapas? Eu acho impossível fazer de uma vez. A pressão pelo parcelamento dos precatórios, as dívidas que a justiça mandou o governo pagar, gerou novo ruído com o Congresso. A proposta, feita sob medida para abrir espaço em ano eleitoral para o Auxílio Brasil, a nova embalagem do Bolsa Família, levantou dúvidas sobre as reais intenções do governo no controle dos gastos públicos. A gente está chegando no momento de final de terceiro mandato, terceiro ano de mandato, olhando um cenário eleitoral muito complexo no ano que vem. E esse cenário eleitoral está demandando respostas fiscais por conta, pelo governo, e um governo que é eminentemente fraco. E por conta disso, o mercado fica muito apreensivo que pode ser a política fiscal nessa sequência e nos próximos meses, e a implicação disso para 2022. Sem falar da crise política, que insufla o descrédito do processo eleitoral. O governo Bolsonaro está desmontando. A gente chega com ele muito enfraquecido em 2022, e supondo que eventualmente ele consiga passar por toda essa barreira, vá para o segundo turno e seja reeleito, a gente pode vislumbrar dificuldades crescentes e muito grandes de 2023 para frente. O derretimento da confiança do mercado no governo já se traduz em números. A Bolsa de Valores, que até bem recentemente estava no azul, agora amarga perda no ano. O dólar comercial, ao contrário, virou para o positivo. E os juros de longo prazo, que balizam os empréstimos para investimentos produtivos, galgaram a casa dos dois dígitos. Você tem toda essa tensão no mercado, isso acaba se traduzindo em dólar para cima. Dólar para cima aumenta o custo das empresas, as empresas repassam esse custo, como a gente viu ao longo de 2021, mais inflação, menor capacidade de consumo, você compra menos com o seu salário, e isso obriga o Banco Central a subir a taxa de juros como ele está subindo. Só que quando ele sobe a taxa de juros em um ambiente de incerteza, o custo do dinheiro fica mais caro e, portanto, encarece o crédito. O crédito que você vai tomar fica mais caro.